E a gente tá aqui pra isso, a gente tá lutando e logo logo nossas testes serão demarcadas. Sonho de cada criança da Tecoá. Meu nome português é Matheus, Guarani é Verá Tchondaro. Sou cacique da Tecoá Itacupé, terra indígena de Araguá, Agurjevete. Porque em terra indígena de Araguá hoje existe, tem mais de 750 pessoas, sendo que 400 delas são crianças. E eu penso assim, se o governo tirar nossas testes, onde é que a gente vai botar essas crianças? Debaixo de um viaduto? No meio da rua? Então, assim, é um aperto que a gente sempre vê olhando no futuro, né? E a gente não quer isso pra nossa vida, a gente não quer isso pra nossas crianças, nossos velhos, nossos idosos, nossos jovens, né? Eles entram em depressão total. E vê também, fora isso, a questão das terras sendo difícil, vê que em algum momento pode ser retirado de suas terras e isso piora bastante. Onde ele entra no alcoolismo, nas drogas, entra em depressão, onde ele se afasta da família, onde ele se afasta de tudo e chega até o suicídio. Então, é uma das coisas que a gente vem enfrentando e a cada dia a mais a gente tenta mudar essas inúmeras dificuldades que a gente passa, né? Assim, na nossa tecoá.